Eu tenho a Palavra de Deus para a sua vida. Abra aí sua Bíblia em 2 Cronicas capítulo 20. Vamos fazer uma leitura para a pregação do encerramento aqui do programa. A Palavra de Deus diz assim em 2 Cronicas 20. A partir do versículo 1 diz, E sucedeu que depois disso os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão da além do Ma e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Dijedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e a pregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor! Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e claramente a ti, a nossa angústia, te apresentamos, e tu nos ouvirás e nos livrará. Amém, queridos. Nesse momento, o rei Josafá era cercado de inimigos, inimigos poderosos, que ele não podia resistir. E ele foi para a casa de Deus. É por isso que é interessante o crente ir para a igreja, porque na igreja é onde ele vai cultuar o seu Deus junto com seus irmãos, é na igreja onde ele vai apresentar a Deus as suas afrontas. O rei Ezequias, também quando recebeu as cartas de Senaqueribe, humilhando a ele, foi até o templo e colocou as cartas na presença de Deus. E o rei Josafá também, ao ser ameaçado por esse tão grande povo que vinha contra ele, foi até a casa de Deus e disse a Deus, Senhor, não és tu Deus que nos livra. Não és tu Deus que disse que faria morada em nossas, nessa casa, para nós te buscarmos nos momentos de angústia e de dor. Não és tu Deus o Deus que nos dá livramento, Pai. Quando você vai a um pocinho de Jacó, a uma igreja, nos momentos de angústia da sua vida, você está colocando diante de Deus a sua vida, pedindo a Deus que resolva seus problemas. Ficar na sua casa não é a solução. É ir para a igreja. É estar na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Quando você vai e coloca diante de Deus a sua situação, Deus toma providências, porque Jesus disse, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Quando você invoca o nome de Deus, está escrito na palavra que você será salvo das situações que você está enfrentando. Muitas pessoas se distanciam das igrejas, fogem das igrejas, quando estão passando momentos difíceis de suas vidas e é errado. O certo é ir para a igreja. O certo é ir para a presença de Deus, esperar de Deus o que você está querendo para a sua vida, querido. Por que, pastor? Porque na igreja, existem outros irmãos que, como você, também estão clamando. Igreja é o hospital do Senhor Jesus. É sala de audiência do trono de Deus. É na igreja que você busca a Deus e Deus ouve as suas orações. É na igreja que Deus fala com você. Na minha casa Ele não fala, não fala. Mas Deus quer que nós estejamos juntos, reunidos. Por isso que Ele disse, onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Nesse momento, o rei Josafá estava triste. Ele sabia que o seu exército não tinha poder sobre o exército inimigo. Afinal de contas, várias nações estavam vindo em direção a Ele. Ele sabia que nem os muros de Jerusalém poderiam proteger a cidade. E Ele não tinha como lutar contra tão numerosos inimigos e tão fortes inimigos. Mas Ele vai procurar a Deus na igreja e Ele apregou a jejum. Aí você vê lá na frente do ministério de Jesus Cristo, Jesus dizendo, a casta de demônios que só sai com jejum em oração. Isso quer dizer que Deus quer um sacrifíciozinho. Ele quer. Pastor, quer, quer. Jejum é sacrifício. Ir à igreja no horário de meio-dia, no pocinho de Jacó, é sacrifício. Ir à igreja à noite, às vezes, é sacrifício que você deixa panos para lavar, louça para lavar, casa para arrumar. Às vezes, você deixa a sua família para ir à igreja. É sacrifício. E Deus gosta disso, queridos. Porque Jesus foi sacrificado por nós e nós não podemos sacrificar um pouquinho do nosso tempo por Ele. Não podemos estar diante dEle, sacrificando um pouco do nosso tempo. Claro que sim, podemos e devemos fazer para recebermos de Deus o que Ele tem para mim e para a tua vida. Não fique parado somente vendo as coisas desmoronar. Não fique parado vendo o inimigo invadir o teu arraial, destruir a tua família, jogar por terra tudo aquilo que Deus te deu. Não fique parado, lute! E comece lutando, fazendo como Josafá, fazendo como o rei Ezequias, fazendo como Davi. Vá para a casa de Deus. Esses homens foram para a casa de Deus, foram adorar a Deus. O rei Davi, tão logo o seu filho morreu, ele tomou banho, trocou de roupa, se alimentou e disse, eu vou para o templo adorar. O rei Ezequias, ameaçado por Sennacherib, eu vou para o templo, foi colocar as cartas, as afrontas que o rei, o grande rei Sennacherib tinha mandado para ele, diante de Deus. E por causa disso, Deus lhe deu livramento. Naquela noite, um anjo do Senhor feriu e matou 185 mil soldados assírios. O rei Josafá foi para a casa de Deus adorar e chamar a atenção do povo para estar jejuando em prol da vitória deles. É por isso que a gente faz as campanhas de jejum, de oração, de consagração a Deus, para recebermos de Deus o que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Tem gente que quer receber sem fazer nada. Assim é bom, não recebe. Ah, eu oro, não acontece. Você não faz. Por onde receber, você não está na presença de Deus. Você não tem consagrado a sua vida a Deus. Você quer que Deus faça o que você quer, mas você não faz o que Ele quer. E aí não acontece nada. Porque você está pedindo a Deus, mas quer continuar no mundão de qualquer jeito, com a vida toda desarrumada. Não, não, não. Deus não vai te dar. A palavra prova isso. Leia o capítulo 9 de 1ª Reis, que você vê Deus dizendo para Salomão, se você me honrar, for fiel a mim, não adorar outros deuses. Adorar outros deuses é viver no mundo do pecado, Senhor. Se você não adorar outros deuses, eu estarei contigo. Mas se você adorar outros deuses, eu destruiria esse templo e a nação de Israel. Capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios, Deus diz, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Se você destruir o templo e o Espírito Santo, Deus o destruirá. Está escrito. Aí você quer receber de Deus sem fazer nada? Sentadinho, só esperando? Não vai receber, não. A palavra diz isso. O rei Josafá pregou o jejum em oração e saiu contra todos os seus inimigos da montanha de Ceí, contra todos os inimigos e adversários que vinham, precisou lutar, Deus colocou uma confusão no meio dele, eles se mataram, deixou os despojos, e todos aqueles reis de volta tiveram o temor de Josafá. Quando você segue o que Deus manda, quando você faz o que Deus quer para a sua vida, as pessoas que estão à sua volta vão ficar com medo de você, de ver o agir de Deus na sua vida. Entendeu isso? Faça o querer de Deus e deixe Ele operar na sua vida. Ah, seria muito bom se eu fizesse o que eu quisesse, vivesse no mundo do pecado e Deus me abençoando, mas não é assim não. A palavra de Deus diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, queridos. Separação é longe um do outro. Quando você leva uma vida de pecados, Deus não vai fazer nada na sua vida não. Ele te abandona. Está escrito. Pastor, peraí, quando eu estou levando uma vida de pecados, eu sou abandonado por Deus? É sim. É sim. Já no Novo Testamento, a palavra saiu da boca do Senhor Jesus Cristo, Ele disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Aí a palavra diz o quê? 1 Coríntios 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, se Ele é o seu mediador, se Ele é quem intercede para você diante do Pai, e Ele diz que se você negar Ele, Ele nega você, Ele vai te negar diante do Pai, mano. Você vai estar pedindo, Ele não vai falar para você. E não vai acontecer nada na sua vida. As pessoas precisam de Jesus. Jesus disse, o meu povo erra, sofre, morre, por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Porque tem gente que acha, porque ler a Bíblia, pode fazer tudo quanto quer. Ei, Deus, Ele é bênção, mas Ele é maldição também. Se você andar na santidade com Ele, Ele é bênção para a tua vida. Se você andar com Ele, com a vida toda desarrumada, Ele é maldição, Ele vai te destruir. Está escrito a palavra. Muita gente está pedindo, não está recebendo. Nós estamos ensinando nessa campanha como andar na presença de Deus para receber as bênçãos, milagres e as vitórias que Deus tem para você. as bênçãos e não as maldições. Eu conheço várias histórias e sei que você conhece também de crentes que abandonaram a Deus e fracassaram. Conheço deles que estão paralíticos, estão cancerosos, estão doentes, já morreram, estão levando a vida desgraçada, de fome e de miséria. Conheço vários, vários e vários. E está escrito, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, se eu ler para vocês, é bom eu ler. Eu sei o que quer dizer, mas eu quero ler. Abra sua Bíblia, Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados e o seu nome serão lançados no chão, escritos no chão, sobre a terra, porque abandonaram o Senhor a fonte das águas vivas. Você está entendendo, queridos? Para você ter a sua bênção, para você receber de Deus, não vai pensar você que é você dar dinheiro na igreja não, isso não vai adiantar nada. É você ser santo perante Deus. É você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e levar uma vida de santidade na presença dEle. É isso aí. Muita gente ora, 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 dois anos, três anos, não recebe e não sabe por quê, porque não está apto a receber, não está com a vida no altar de Deus para receber de Deus. Não tem a vida no altar, tem uma vida toda desmantelada e acha que merece. Aí não conhece a palavra, não sabe o que está escrito, aí continua apanhando, 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 apanhando. E nessa campanha das cinco, dez, sete semanas de consagração, nós estamos ensinando isso às pessoas. Lá na igreja, no pocinho de Jacó, vá para o pocinho de Jacó, fica aqui, aqui na rua Filipe Camarão, a rua do aeroporto. Essa rua Filipe Camarão é a rua que vai para o aeroporto. Pertinho da igreja São João ali. Não tem a maçonaria ali perto, fica na frente, um pouquinho do lado esquerdo. De frente à agência dos Correios do bairro Doze Anos, bem pertinho da pizzaria Novo Sabor, ali naquelas oficinas de carro que tem na beira da pista ali. Fica ali. Vá para o pocinho de Jacó para você aprender a palavra de Deus, para você santificar a sua vida e para você receber o que Deus quer para você. Tem gente que diz, rapaz, eu não consigo, eu vejo a irmã testemunha, outro testemunha, outro diz, Deus fez isso, fez aquilo, mas com a minha vida não acontece nada e não vai acontecer se você não estiver no centro da vontade de Deus. Não vai acontecer mesmo, você pode orar há dez anos, não vai acontecer. Você tem que entender o que Deus quer que você faça para ser merecedor das promessas dele e da ação dele na tua vida. Quer ver só uma coisa? Abra a sua Bíblia aí. Eu tenho ensinado isso às pessoas, queridos. Isaías 58. Abra aí. Eu estou falando porque todo dia tem ouvinte novo na rádio. Os ouvintes que já ouvem essa rádio direta, eles já sabem isso aqui de cor, que eu ensino para a honra e glória de Jesus. Isaías 58. Olha só. Isaías 58.6. Vamos ler. Que hora já é? É quase na hora do ir para o pocinho. Porventura não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade, que se desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casos pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará até a cura das enfermidades e a tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, presta atenção nisso aqui. Isaías 58, versículo 9. Então, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele, o Senhor, dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meu de ti todo o jugo e de estender o dedo e falar vaidades. Aí prossegue, olha só. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará seus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Você está vendo aí, queridos? Quando você faz a vontade de Deus, Ele realiza tudo isso na sua vida. Bençãos e bençãos e bençãos e bençãos. Cura de doenças, cura de câncer, a gente tem visto isso acontecer na nossa igreja, milagres lindos, maravilhosos, restauração de casamento, pessoas libertas das drogas. As pessoas às vezes ficam chocadas porque eu pego os mendigos da rua, os moradores de rua e levo para a igreja para assistir o culto. Eles vão todos os cultos, quartas, sextas, sábado e domingo. Domingos geralmente vão muitos. Tem domingo que tem 20 deles dentro da igreja e tem gente que acha errado você pegar um morador de rua porque ele usa drogas e não leva ele para ouvir a palavra de Deus. Mas se Deus diz como eles ouvirão se não tem quem pregue, como eles serão salvos se não tem quem cuide deles, você tem que cuidar, você tem que fazer isso. E você tem que fazer isso tá bom? Vou encerrar. Quero orar com vocês e quero deixar aqui um recado. Venha para o nosso pocinho de Jacó para você ser abençoado. Está uma bênção. Muitas pessoas estão vindo de longe. Tem gente que vem lá do 30 de setembro, lá do Santa de Almira. Venha para você ser cheio do Espírito. Pastor, mas é tão longe, é o sacrifício que você vai fazer para receber de Deus o que Deus tem para você. Participe dessa campanha de consagração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque lá você vai louvar, vai adorar, vai aprender a palavra de Deus, vai aprender a ficar na posição, no centro da vontade de Deus para Deus operar maravilhas na sua vida. Tá bom? A nossa igreja fica na rua Felipe Camarão, frente à agência dos Correios do bairro Doze Anos. Felipe Camarão é aquela rua do aeroporto. Já é aqui, perto da drogaria Renato, no sinal da drogaria Renato. Só tem aquele sinal ali, é no sinal da drogaria Renato. Tem umas oficinas de carro que arrumam carro naquela baixada assim de lado, é ali. Vai lá para você ser abençoado, deixa Deus cuidar de você. Agora você vai aprender a ficar na posição para receber o que Deus tem para a sua vida. Aí você vai receber. Na hora que se você fizer, você vai receber, porque está escrito na palavra. Se você fizer a vontade de Deus, Deus faz a tua vontade. Tá bom, queridos? Vamos orar. E nós estamos indo para o Cossinho de Jacó para adorarmos o nosso Deus. Maravilhoso Pai e Soberano Deus, Senhor, eu te agradeço por mais esse programa, Pai. Te agradeço, Deus, por cada vida que ouviu esse programa, meu Deus. os abençoa, Senhor. Os guarda e os livra de todos os males. Protege os teus filhos, guardando eles, Senhor, de toda a maldade humana. E os abençoa, Pai. Abençoa especialmente aqueles que têm ajudado a tua obra. A tua palavra diz que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Pai, eu te peço, abençoa o teu povo que tem contribuído para que a rádio quando a vida permaneça de pé para que a gente possa realizar os sopões, comprar bíblias e dar para os teus filhos, Pai. Pai, abençoa todos eles. É o que eu te peço. Abençoa todos que estão indo no pocinho de Jacó, meu Deus. Beber daquela fonte, ter aquele encontro contigo, que todos sejam os seios da tua presença, meu Pai. Que possam orar e estar no centro da tua vontade para receber de ti o que o Senhor tem. Eu já te agradeço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, que a graça de Deus nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Fique aí com a programação da Rádio Pão da Vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É o que eu desejo de todo o coração. Deus é poderoso e Ele cuida de ti.